Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco, pulseira de prata que traz as ocorrências policiais. Três menores tentaram fugir da UNEI. O caso foi registrado na Polícia Civil de Três Lagoas. Quem tem as informações é ele, Alfredo Neto. Bom dia! Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. O caso teria ocorrido no sábado e foi registrado ontem na terceira delegacia de Polícia Civil. Os três adolescentes que estão internados na Unidade Educacional Infracional Tia Aurora, a UNEI como é chamada, tentaram fugir na noite de sábado. Durante essa tentativa de fuga, os mesmos teriam danificados portas, grades, janelas e foram contidos pelos policiais penais. Após serem contidos e levados para outro local dessa instalação, onde eles não conseguiriam danificar para tentar fugir novamente, o caso foi levado até a Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar o caso, como tentativa de fuga e também dano ao patrimônio público. E vai ser investigado pela delegacia de Polícia Civil. Vivemos aí uma situação a qual menores são constantemente levados para as delegacias aqui de Três Lagoas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil por conta de envolvimentos com o tráfico de drogas ou delitos como assalto e furtos. E muitos acabam não sendo levados para essas unidades educacionais, Israel, por não terem vaga. A de Três Lagoas está já com a superlotação ultrapassada. E muitos desses que poderiam estar sendo assistidos nessas unidades educacionais acabam voltando para a rua, onde continuam em atos infracionais. Agora, o sistema prisional do Estado, por meio da AGP, estuda o que fazer nessa situação, Israel.